A chuva chegou, a sede acabou, Cristo está bem no sertão O mar preencheu, cubriu nosso cheiro e puriu nosso chão A seca se foi, mas não há fome e saí por aí Acabando a tristeza, fazendo sorrir o meu cariri Cariri que eu amo, cariri que canto, eu sou louco por ti Cariri que eu amo, cariri que canto, eu sou louco por ti Cariri que eu amo, cariri que canto, eu sou louco por ti Cariri que eu amo, cariri que canto, eu sou louco por ti Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Nunca tem que o mundo venha sobre mim Nunca tem que desolhar de mesmo assim Não farei as pazes com você Deixarei meu tempo destruir Essa vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Padrão, eu fiquei comigo mesmo Quando você se pôs de mim Tu ia abraçar as pernas e o cumpre o rei Eu pensei que era o fim Por isso que me aparece agora em minha frente Credi pra voltar, fico contente Te aceito rapidinho Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Nunca tem que o mundo venha sobre mim Nunca tem que desolhar de mesmo assim Não farei as pazes com você Deixarei meu tempo destruir Essa vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que vontade miserável de te ver Ai que saudade miserável de você Ai que saudade miserável de você